Fala galera, beleza com vocês? Hoje eu vou sair um pouco aqui do nosso assunto do cotidiano. Para quem nos acompanha aí, quem é inscrito no canal, sabe muito bem que nós todos os dias falamos aqui de moedas e cédulas valiosas, antigas ou atuais, né? Todo mundo sabe disso, mas eu já vim aqui compartilhar com vocês uma situação muito chata, que eu acredito que já aconteceu com muitos de vocês. Comigo não foi a primeira vez, as outras vezes tinham resoluções mais rápidas, mas hoje o negócio ficou feio, hein? Olha só pessoal, sabe aqueles caixas eletrônicos daquele banco 24 horas, né? Aquele vermelhinho, aonde tem todo supermercado, toda farmácia, todo posto de conveniência de gasolina lá, enfim, em todo canto tem esse caixa eletrônico, né? Da empresa Tecban, eu acho que é essa. Gente do céu, na boa. Quem nunca foi lá sacar um dinheiro e aí ele dá um erro, diz que não foi possível realizar o saque e aí quando você vai olhar na sua conta lá pelo celular, o dinheiro foi tirado da sua conta. Pensa numa situação, domingo, véspera de dia das crianças, segunda-feira feriado, né? Lá vou eu, lá no caixa eletrônico, sacar dinheiro pra poder ficar resguardado pra alguma situação, né? Vou lá, coloco meu cartãozinho do Banco do Brasil, saco, ótimo, saiu dinheiro. Coloco um cartãozinho lá do Banco do Bradesco, saco, saiu dinheiro. E Banco do Brasil e Bradesco, por pena, eram os bancos que eu tinha bem pouquinho dinheiro e aí eu sempre vou tirando de todas as contas um pouquinho pra poder ir comprando as coisinhas de casa, né? Aqueles pedidos que a gente faz, essas coisas, né? Às vezes vai na feira, né? Que só, a maioria dos lugares só aceita em dinheiro. Enfim, fui, aí depois coloquei o cartão da caixa da empresa, um valor até um pouco maior, aí deu um erro. Depois que digitou tudo, senha, tudo, aí falou assim, não foi possível realizar o seu saque. Aí eu falei, ah, tudo bem, não tem problema, vamos pra outro. Aí coloquei um outro banco lá, que era o Nubank, tinha cento e poucos reais, eu tirei. Aí coloquei o caixa pessoa física. Coloquei o cartão da caixa econômica pessoa física, também deu o mesmo erro. Eu falei, caramba, nos dois bancos que eu tinha um dinheirinho a mais pra poder passar o final de semana, feriado, né? Dia das crianças amanhã, levar o menino pra passear, comprar um presente, deu errado. Falei, tudo bem, amanhã é o saco. Cheguei no carro, fui olhar o meu extrato bancário, né? Dessas contas da caixa, quando você desce e olha lá, zero. Falei, meu Deus do céu, como é que pode? Saque realizado. Aí deu tristeza, viu, gente? Pensa numa tristeza. Pode colocar até música de tristeza, se tiver aí. Pensa numa tristeza, falando sério. Cheguei em casa, peguei o telefone do 0800 dessa empresa aí, que diz que atendimento do 0800 são sete dias por semana, 24 horas por dia. Falho, não funcionava. Só dava um toque e caía, toque e caía. Eu sei que por um ventura, falei, vou ficar insistindo, né? Quando deu por volta de meio dia ali, umas duas ou três horas depois do ocorrido, nada do dinheiro voltar, tá bom, pessoal? Nada do dinheiro voltar, eu consegui ligar no 0800. Eu passei exatos, exatos, uma hora e 52 minutos para conseguir falar no 0800 para alguém concluir um atendimento para mim. Que felicidade, concluí o atendimento, graças a Deus. E cadê o dinheiro? Sabe quando vou ter meu dinheiro de volta? Terça-feira, próximo dia útil. Ou seja, adeus feriado, né? Acabou com o feriado. Domingo, segundo dia das crianças, o presente do Davi, meu. E agora? Né? Caramba, pessoal. Terça-feira, até que Ban disse que o problema foi na Caixa Econômica, com o contato com a Caixa Econômica, e que a Caixa já respondeu, dizendo que na terça-feira terá o extravio do dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, pessoal. Tudo bem, no meu caso está mais fácil de resolver, eu tenho família que pode me dar o suporte, eu tenho amigos que já se propuseram a me dar um suporte, caso eu precise, mas graças a Deus eu não vou precisar, porque eu tenho um fundo aqui que vai dar para passar esse domingo, esse feriado, né? Tudo ótimo, tudo bem. Mas aí eu pergunto para vocês, e aquelas pessoas que só têm aquele dinheiro, que foi sacar aquele dinheiro, talvez para comprar um botijão de gás, talvez para comprar e fazer a feira, para passar o feriado, para passar o seu mês, para passar a sua semana, né? Porque eu conheço muitas pessoas que na hora que recebem tem que tirar o dinheiro para poder fazer a feira para dentro de casa. Eu conheço muita gente que precisa desse dinheirinho para poder comer, para poder se alimentar, para poder pagar a conta de energia que já estava atrasada, enfim, tudo bem, é domingo, mas não pode. Tem gente que precisa desse dinheiro no ato. Banco 24 horas, pelo amor de Deus, Caixa Econômica, bancos, seus bando de rico, podre de rico, os donos dos bancos estão tudo lá nos seus iates lindos, né? Aqueles iates gigantes andando de helicóptero para cima e para baixo, e que se foda lá a população, né? Que se lasque lá o coitado que está dependendo lá do seu salário que entrou, do seu auxílio, de qualquer coisa que entrou. Então, pessoal, eu estou usando aqui esse canal aqui agora, só esse vídeo, para poder, ó, sei lá, desabafar, né? O ocorrido comigo, beleza, eu vou passar, né? Não vai me fazer a falta nesse momento, porque eu tenho ainda o dinheirinho aqui, e ainda, graças a Deus, eu tenho família e amigos que se propõem a me ajudar. Ajuda não é uma grande ajuda também, não vou precisar do dinheiro, o presente do Davi está comprado, eu não vou sair para nenhum lugar, a gente está numa pandemia, enfim, minha compra foi feita no dia 1º, ótimo, tá bom. Mas se coloquem no lugar do próximo Banco 24 Horas, Caixa Econômica e qualquer outro banco, se coloquem no lugar daquelas pessoas que pegaram o seu dinheirinho ali agora, entrou na conta, a pessoa corre para sacar. E aí, meu amigo, me conte, como é que vai pagar o gás? Como é que vai comprar o arroz e o feijão? Como é que vai comprar a carne, o ovo, o que for, o peixe? Como é que vai comprar o presentinho para a criança, o filhinho amanhã? De repente é isso, o dinheiro serviria para comprar um presentinho, mais humilde que seja, por mais humilde que o presente seja, mais iria alegrar aquela criança. E aí, será que a criança vai entender que só na terça-feira o dinheiro vai sair? Se sair, né, porque eu entrei nas redes sociais aí, eu vou até colocar aqui, rede social aí, de gente falando que já está esperando há 10 dias, há 15 dias, e aí, cadê o dinheiro? Entendeu? Vamos ter mais, vamos levar mais as pessoas a sério, vamos respeitar mais o povo, né? Eu espero, pessoal, que nunca aconteça isso com vocês, é muito chato, tá bom? Então, muito chato você ter o seu dinheiro e sem sacar o seu dinheiro na hora que você tira, dá um erro, e aí na hora que você olha na sua conta, cadê o dinheirinho na minha conta? Não tenho dinheiro na sua conta, tá? Então eu não posso fazer nada. Se eu dependesse só desse dinheiro, eu estava, ó, fudido. Estava por quê? Porque eu não ia ter dinheiro. O dinheiro saiu da minha conta e eu não tirei o dinheiro. Galera, comenta aí se já aconteceu essa tragédia com vocês aí. Tragédia no bom sentido, mas não deixa de ser. Depende da situação financeira de cada um. Se coloquem na posição dos que mais precisam, tá? E aí essas pessoas, com certeza, não vão ter um feriado muito bom, não. Não vão ter um domingo muito bom. De repente tem gente que está saindo para pegar o dinheiro e para pagar a bodega do seu Zé, para comprar de novo lá. Enfim, respondam aí. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu outras vezes. Já aconteceu uma vez de eu sacar, deu erro, eu olhar na conta, mesmo eu lá presente, ter saído o dinheiro, esperar uns 5, 10 minutinhos e o dinheiro voltar. Rapidinho. Mas, quando acontece do dinheiro falar que só vem 2 ou 3 dias depois, aí agora vai depender da situação financeira de quem está com o dinheiro preso, né? Porque o dono do banco está lá. Só na lagosta, no suíço que caro, no seu avião, no seu yard curtindo lá com um monte de gente, né? Está nem aí, nem sabe o que está acontecendo, né? Só quer ver relatórios e números. Não está nem aí. Mas o coitado lá que foi prejudicado, poxa, que pena, viu? Enfim, pessoal, estou passando só para deixar esse desabafo aí com vocês. Se quiserem desabafar e contar se já aconteceu com vocês, aproveitem aqui no comentário aqui, ó. Comentem, tá? Eu vou jogar um hashtag aqui, hashtag Banco24HoraLixo. Hashtag Banco24Hora, dá meu dinheiro, tá? Olha, vamos tratar bem o ser humano, pessoal. Vamos pensar que tem gente que precisa muito. É muito fácil lá no papelzinho falar, terça-feira seu dinheiro entra. E cadê a minha compra do mês? E cadê o meu peixe? Presente do meu filho? Como é que faz? Se colocando na situação, se colocando na posição das outras pessoas, tá bom? É, tem que levar a sério essas empresas, não é isso? Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, ou não, que não é um vídeo agradável. Mas eu tenho certeza que você já passou por essa situação. Em ano novo, em carnaval e feriado prolongado, então, hein? Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, não. A gente tá no pleno século XXI, a era da informática. E não pode acontecer isso. A era da evolução da informação, não pode, não pode acontecer isso nunca. Comenta aí embaixo aí se já aconteceu com você. Compartilha esse vídeo aí com os amigos que já aconteceram. E vamos que vamos, beleza? Até amanhã, vídeo novo, todo dia às 19 horas. Conto com você, esqueça, like não, valeu? E se não é inscrito, aproveita e aperta aqui embaixo o botãozinho pra se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma